Eu quero convidá-los, por favor, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos versículos 44 ao 46, vamos meditar nesta manhã sobre o valor do reino de Deus. Amém? Mateus 13, 44 a 46, diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado, uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Que Deus nos abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Peço, ó Deus, graça na ministração da tua palavra. Sou totalmente dependente de ti, Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade. Que tua palavra, Senhor Deus, chegue aos ouvidos e ao coração do teu povo aqui presente, e de todos que acompanham essa transmissão. Sejam edificados, ó Deus, pelo poder do Evangelho e da graça de Cristo. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você que é um bom crente, na verdade, lê a Bíblia, ele tem familiaridade com o Novo Testamento, com certeza você já percebeu as seguintes termos nos ensinos de Jesus. Reino de Deus e Reino dos Céus. De fato, esse tema é o tema favorito dos ensinos de Jesus e a vinda do reino era aguardada com muitas expectativas entre os judeus. Porém, a maior parte desses judeus, eles tinham uma perspectiva de que esse reino fosse um reino geopolítico, onde o Cristo, o descendente de Davi, assumiria o trono de Israel e, assim, exerceria o domínio sobre as demais nações. Naquela época, eles eram dominados pelo Império Romano. Então, eles aguardavam com expectativa de se livrar daquele domínio opressor e, assim, então, uma vez, deixarem de ser dominados para ser dominadores. Porém, queridos irmãos, parece que essa perspectiva era uma perspectiva um pouco, então, equivocada, pois, até mesmo os próprios discípulos de Jesus que o acompanharam durante o seu ministério compartilhavam dessa ideia. Pelo que, no momento da ascensão de Jesus aos céus, em Atos 1,16, Jesus Cristo é perguntado pelos seus discípulos, Senhor, será nesse tempo em que restaurareis o reino a Israel? Eles haviam esperado que, de fato, Jesus expulsasse os romanos e estabelecesse o seu reino. Porém, Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1, versículos 7 e versículo 8. Queridos, em resposta a essa pergunta aos discípulos sobre o reino, Jesus deu a eles e a igreja a responsabilidade de anunciar o reino de Deus. Porém, o reino de Deus é um reino espiritual, é invisível e está oculto aos olhos dos homens e os discípulos receberam a tarefa de torná-lo visível. Portanto, o reino de Deus está presente na vida dos que estão submetidos ao senhorio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. A Bíblia de Estudo, Genebra, por exemplo, ela comenta que o reino está presente como uma realidade interior, uma coisa escondida no coração das pessoas. Pessoas essas que ouviram e creram no Evangelho. Por isso, Jesus iniciou o seu ministério com base na mostra Marcos no capítulo 1 versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Portanto, fazer parte do reino é ouvir, é crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 4 versículo 17 de uma maneira detalhada o que é esse reino. Ele diz o seguinte, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na tradução da revista Corrigida, por exemplo, a passagem de Lucas 17, 21 diz, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Essa afirmação, queridos, aponta para a presença do reino na pessoa de Jesus. Você observa que a pregação, o anúncio da presença, da manifestação do reino se deu com a presença do filho de Deus quando este assim então iniciou o seu ministério. E em seus ensinos sobre o reino, Jesus utilizou-se de parábolas. Você percebe isso de uma maneira clara, principalmente no Evangelho de Mateus. E essas, por sua vez, essas parábolas, utilizam-se de um evento comum, de uma vida natural para acentuar ou esclarecer uma importante verdade espiritual como os irmãos podem acompanhar no texto que estamos considerando, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. E aqui, nesse presente texto, Jesus conta essas duas parábolas para ilustrar o valor inestimável do reino de Deus. E são elas, queridos, essas duas parábolas, o tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Veja que essas duas parábolas simples, elas não tratam de princípios de investimentos como alguns podem imaginar, de forma alguma. A sua mensagem é uma mensagem espiritual. Tudo que este mundo considera valioso ou importante é nada comparado com o valor de conhecer a Cristo e de fazer parte do seu reino. A isto, caros irmãos, o apóstolo Paulo, ele expressa muito bem sobre os prestígios e as conquistas pessoais que ele tinha antes de conhecer o evangelho de Cristo. Veja o que ele considerou. Ele diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Ele diz, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei tudo de lado, todas as coisas as consideram menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Prestígios e conquistas pessoais para Paulo, a ser comparado a Cristo Jesus, ele considerou todas elas insignificante à luz daquilo que o evangelho representa. E esse ponto, queridos, resume várias lições sobre o reino de Deus escondidas nessa parábola. Eu quero apresentar nessa manhã quatro verdades sobre o reino de Deus, valores esses que nos dará uma compreensão das principais características do reino de Deus. Primeiro, eu quero considerar a primeira verdade é que o reino de Deus não tem preço. Neste mundo, tudo pode ser avaliado financeiramente, pode ser apresentado de acordo com o seu valor. Você tem uma casa, você pode avaliar sua casa, quanto vale a sua casa. Você tem um apartamento, quanto vale o seu apartamento? Você pode saber o valor. Você tem um carro? Pode ir na tabela FIP e ali descobrir qual é o valor do seu carro. Você tem fazendas? Você tem gado? Toda essa sua propriedade pode ser avaliada e colocada o valor. Até mesmo um país, você pode saber mais ou menos o grau de investimento dele. E este país, por exemplo, ele é avaliado pelo produto interno bruto. o PIB que representa somas em valores monetários e todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, quer seja países, estados ou cidade, durante um período determinado, seja um mês, trimestre ou ano. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconômica com o objetivo de quantificar as atividades econômicas de uma região. Porém, amados, no que tange ao reino de Deus, o seu valor excede todos os tesouros do mundo. Assim, deve-se abrir mão de tudo para adquiri-lo. Temos em Cristo e o seu reino um tesouro eterno de valor incomparável. e esse tesouro é um tesouro incorruptível, é um tesouro sem mácula, é um tesouro eterno, reservado para os fiéis nos céus, totalmente diferente dos bens que podemos adquirir neste mundo. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, ele descreve, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem deteriora, guardada para vocês nos céus. Ambas as parábolas do tesouro escondido e da pérola, ambas essas parábolas falam de uma fortuna valiosíssima que representa o reino de Deus. Mostra que o reino é a esfera a qual Cristo reina graciosamente e onde ele abençoa eternamente, os súditos estão dispostos amorosamente, que alegremente o aceita como Senhor por meio da fé. Trata-se do âmbito da salvação, Cristo é soberano, absoluto e a sua glória é o núcleo do reino. Isso, queridos irmãos, já bastaria para determinar o valor infinito do reino, mas isso não é tudo. O reino consiste, amados irmãos, de tudo que é eterno, de tudo que possui um valor real, de tudo que é eternamente incorruptível e puro. Todo o resto passará. Sua casa vai passar, suas propriedades vão passar, seus títulos vão passar, suas conquistas pessoais vão passar, a sua vida nesse mundo vai passar. Porém, aquele que crê no Senhor viverá eternamente, todo o resto passará, mas as bênçãos do reino não podem desvanecer e nem diminuir. Na verdade, ele se estenderá ao seu domínio e haverá paz sem fim, como muito bem colocou Isaías no capítulo 9, versículo 7. O reino de Deus, queridos, ele é um tesouro celestial enterrado no campo deste mundo pobre, este mundo pobre falido e amaldiçoado. É de um valor grande e suficiente para tornar imensamente rico por toda a eternidade, cada um dos habitantes pobres, miseráveis, cegos e pecaminosos. O tesouro inclui salvação, perdão, amor, alegria, paz, virtude, bondade, glória, vida eterna no céu, na presença de Deus. E literalmente tudo de valor eterno é incluído no tesouro reino. Queridos, por isso o reino não tem preço, ele não tem valor. é por isso que esse é o bem mais valioso que pode ser encontrado. Apenas um louco, um louco semelhante àquele que Jesus menciona na parábola, que a sua propriedade havia produzido com abundância e ele de uma maneira arrogante disse, vou destruir meus celeiros, vou construir outros celeiros muito maiores, vou recolher todos os meus bens e depositarei aqui e direi descansa minha alma, regala-te, folga-te, porque tem muito em depósito. Em resposta a essa atitude arrogante, a palavra de Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será. Somente um louco completo não estaria disposto a abrir mão de tudo que possui para adquirir o reino de Deus. E a segunda verdade, queridos, é que o reino de Deus não é visível na superfície, ele não é percebível e veja que aqueles que trabalham, por exemplo, em busca de metal precioso como ouro, dificilmente encontra sobre a superfície. Eu creio que alguns aqui dos irmãos e muitos que aqui estão acompanhando já ouviu falar do garimpo de Serra Pelada no estado do Pará, o meu estado do Pará, que antes era um morro, um morro sem vegetação, que ali foi descoberto a presença de ouro e que para ali se dirigiu pessoas de todo o Brasil em busca desse metal precioso. Hoje, já não existe mais esse morro sem vegetação. As escavações deixou ali uma cratera para mais de 70 a 80 metros de profundidades que as águas transformaram num lago, um lago poluído de mercúrio. Passei por lá uma vez em 2001, rapidinho, e vi esse lago. Sobre a parábola do tesouro escondido, o homem, em sua atividade, talvez, um diarista, arando a terra, ele descobriu, ele descobriu, diz aqui o texto, certo homem, tendo achado, escondeu, semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, o escondeu. Talvez você possa imaginar assim, que trabalhador desonesto, ao encontrar o tesouro, esse homem não deveria avisar o dono daquela terra, ele não deveria mostrar para o dono da terra, afinal de contas, a terra não era dele. Queridos, interessante, John MacArthur, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, que naquela época, havia uma lei rabínica, era muito específica em relação a essas coisas. Diz assim, quando um objeto de valor, cujo dono era desconhecido, era encontrado ao ar livre, mesmo apenas a um passo da porta de entrada da casa, o dono da terra não tinha o direito de reivindicá-la. se esse tesouro era desconhecido pelo dono do campo, você pode imaginar, como esse tesouro foi para ali? MacArthur continua comentando, ele diz que esconder tesouro no campo era muito comum nos dias de Jesus. Ele ainda afirma, em regiões em que guerras e levantes políticos eram eventos bastante comuns, enterrar suas riquezas era um modo conveniente de proteger riqueza da família, pois os exércitos vitoriosos sempre achavam que tinham o direito aos espólios da guerra. alguns viam isso com uma permissão para roubar, pilhar e saquear os bens dos habitantes locais. Se uma batalha se anunciava no horizonte, uma pessoa prudente pegava todas as joias, todo o dinheiro que tinha em casa, os enterrava no jarro de argila e fixava o lugar na memória para recuperar o tesouro após o fim da guerra. É certo que esse tesouro encontrado no campo não pertencia o dono, não pertencia o dono daquele campo, pois se pertencesse a ele, com certeza ele escavaria o campo inteiro antes de vender a sua propriedade para o outro. E sobre a parábola da pérola, fala de um negociante que vivia à procura de pérolas, de mercado a mercado, de porto a porto, de cidade a cidade. No tempo de Jesus, pérolas eram aquilo que os diamantes representam hoje em dia. Pérolas eram tão valiosas quanto a qualquer pedra preciosa nos dias atuais. As pérolas, eu creio que muitos sabem, elas são formadas dentro das conchas da ostra, no fundo do mar. E as pérolas comercializadas na Palestina naquela época, muitas delas eram de origem vindo do Oceano Índico, do Mar Mediterrâneo, do Golfo Péssico e assim por diante. Mas interessante, queridos irmãos, como essas pérolas eram tiradas do fundo do oceano. Sabemos que naquele tempo os mergulhadores não tinham à sua disposição as tecnologias que os mergulhadores atuais têm. Roupas apropriadas, cilindro de oxigênio, máscaras. Naquela época, segundo os estudiosos, muitos desses aventureiros em busca dessas preciosidades, dessas pérolas, se enchiam de peso no seu corpo e assim mergulhavam. Muitos deles não tinham a felicidade de retornar à superfície. Portanto, queridos, o tesouro estava escondido. A pérola precisou ser procurada. Não era evidentes aos olhos casuais. Isso se espelha perfeitamente nas próprias parábolas. Ele está ali para quem procura. O reino de Deus está ali para quem está à procura. Mas ele não se destaca de forma inconfundível de modo que uma pessoa com interesse tímido possa perceber. Por quê? Porque realidades espirituais estão ocultas aos olhos das pessoas não regeneradas. Veja, Jesus mostra claramente que o reino de Deus não vem anunciando, sendo anunciado por fanfarras. A maioria não percebe. Lucas 17, 20 Jesus diz o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Realidades espirituais não podem ser vistas naturalmente e, portanto, não são apreciadas pela humanidade não regenerada. Veja que Paulo mostra isso, essa verdade em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 11 ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ainda diz quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 e Jesus deixou isso bem claro no seu encontro com Nicodemus no capítulo 3 do Evangelho de João versículo 3 ele diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que está oculto. É por isso que o reino assim o reino e o seu valor real permanece escondido nas mentes carnais. É por isso que o tesouro da salvação não é apreciado nem mesmo descoberto pela maioria. Afinal de contas como Paulo diz em Romanos 8, 7 a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Queridos isso explica porque que o mundo não entende. Explica também porque as pessoas do mundo não entendem como os cristãos podem ser passionais em relação a glória de Deus. Eles não entendem porque nós valorizamos tanto o reino de Deus pois não significa nada para eles. Pessoas não regeneradas simplesmente não tem qualquer ideia que a glória divina inclui. Eles não conseguem imaginar porque alguém se submeteria voluntariamente ao senhorio de Jesus Cristo. Nossos amigos não compreendem. As pessoas lá fora não entendem. Os descrentes não percebem. Eles não entendem porque qualquer pessoa repudiaria o pecado e os prazeres para buscar a justiça sacrificando as alegrias terrenas em prol das alegrias celestiais. É isto queridos irmãos. Eles não compreendem. Eles não vão compreender. Um jovem cristão vai se guardar para o casamento. Eles não vão entender porque o jovem cristão tem como prioridade como muito bem diz o catecismo puritano. Na primeira pergunta qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O mundo não consegue não compreende. Então não podemos esperar de que eles acham bonito a vida cristã aonde o crente vai até sacrificar as alegrias terrenas em prol das alegrias celestiais. As pessoas estão simplesmente cegas para as riquezas desse mundo. Eles não acham nada interessante e não acham nada de valor. Não vê nada de importância. As escrituras dizem queridos irmãos o motivo porque eles estão cegos para as realidades do reino de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 o Deus deste o Deus desse século cegou o entendimento do descrente para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Está cego? Cristo que é a luz do mundo veja só ele diz assim João fala no seu evangelho capítulo 1 versículo 10 e 11 estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu mas os seus não receberam o mundo não conheceu e continua sem conhecer isso explica queridos irmãos a grande parte a deterioração moral da nossa cultura hoje como a nossa cultura hoje está em estado degenerativa os pecadores não tem inclinação natural para buscar a Deus na verdade as escrituras dizem Romanos 3 11 não há ninguém que busque a Deus mas aqueles que buscam o reino aqueles que buscam encontrarão aqueles que o buscam o fazem o porquê fazem porque Deus graciosamente os atrai para Cristo e Jesus disse isso de uma maneira clara no capítulo 6 versículo 44 do evangelho de João quando ele diz ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia queridos o que despertou em mim o que despertou em você de buscar esse tesouro que outrora antes estava oculto aos nossos olhos tesouro esse que não desperta interesse ao nosso coração foi o pai que despertou que nos conduziu e nos levou a Jesus é certo queridos irmãos essa condução não é de uma maneira arrastando a pessoa contra a vontade de jeito nenhum pelo contrário nós somos conduzidos a Cristo através de laços de bondades humanas e de amor como diz Oseias 11 4 ele convida todos nós a buscar Isaías 55 6 buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo clamá-lo por ele enquanto está perto e o próprio Cristo promete peçam e lhe será dado busquem e encontrarão o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta queridos aqui vemos que a busca pelo reino é um ato da soberania de Deus e a responsabilidade do homem a terceira verdade é que o reino é apropriado pessoalmente os textos de Mateus deixa bem claro certo homem tendo achado um que negocia e procura boas pérolas veja que observem a figura chave de ambas as parábolas é um indivíduo cada um encontra algo de grande valor especificamente para ele e se apropriar daquilo a imagem é vital pois Jesus estava instruindo pessoas que tendiam a pensar que por serem parte da nação de Israel eram automaticamente membros do reino do Messias esse era o equívoco dos judeus nós somos judeus somos descendentes de Abraão nunca fomos escravos de ninguém semelhantemente muitas pessoas hoje também cometem equívocos simplesmente por fazer parte de uma igreja evangélica não eu sou evangélico fui batizado né frequento a igreja todos os domingos já me afiliei formalmente contribuo literalmente com meus dízimos e minhas ofertas celebro a ser do Senhor todo final do mês queridos isso é importante é mas isso não lhe garantirá a entrada no reino de Cristo tá hoje em dia está teologicamente em moda imaginar a pessoa entrar no reino de uma maneira coletiva e não como indivíduo porque a sua tribo nação ou clã família associava formalmente com alguma forma do cristianismo não é bem assim e Paulo deixou bem claro para os próprios judeus quando ele diz em Romanos 9 6 nem todos os descendentes de Israel são Israel não é judeu quem o é diz ele ainda apenas exteriormente nem é circuncisão o que é meramente exterior física não judeu é quem o é interior e circuncisão é a operada no coração pelo espírito Romanos 2 28 29 você não é cidadão dos céus se não foi levado a uma união com Cristo pelo espírito de Deus e assim se apropriar pessoalmente desse tesouro o fruto e a prova necessária dessa união é o amor apropriado é o amor verdadeiro por Cristo o fruto dessa união além de ser o amor verdadeiro por Cristo é a submissão a sua autoridade e uma confiança sincera nele como senhor e salvador da sua vida hoje há diversas teologias né é uma delas um pequeno livreto que eu já estudei ele que fala sobre você já fez a maravilhosa descoberta da vida cheia do espírito esse livreto tem como objetivo mostrar que a pessoa pode ter Cristo como salvador mas não tê-lo como senhor você pode estar salvo mesmo vivendo uma vida de insubmisso uma vida de rebeldia contra Deus mas que você precisa descobrir isso você precisa não só ter Jesus como salvador mas você precisa ser senhor ele ser senhor de sua vida gente isso é um equívoco ninguém é salvo por Cristo sem demonstrar essa salvação em obediência em submissão ao seu senhorio é impossível Paulo diz aqui em 1 Coríntios 16 22 se alguém não ama o senhor seja amaldiçoado como é que Jesus vai ser meu salvador se eu não o amo como é que eu vou dizer que eu amo se eu não me submeto ao senhorio dele isso é uma contradição e a quarta e a última verdade é que o reino é uma fonte real de alegria verdadeira diz o texto sagrado o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo o qual certo homem tendo o achado escondeu e transbordante de alegria vai vender tudo o que tem e compra aquele campo queridos Jesus veio a este mundo para trazer boas novas não notícias más ele convida a todos a se aproximar do pai ele convida a todos a sentir alegria o texto é bem claro que o homem cheio de alegria vendeu tudo o que tinha para comprar o campo com o tesouro enterrado a menção de alegria nesse contexto é altamente significativa por um lado o senhor está reconhecendo o desejo básico de todo ser humano de ser feliz porém é claro a alegria no reino é totalmente diferente é um contraste com a alegria do reino deste mundo alegria é uma coisa boa na perspectiva do evangelho do reino Jesus disse em João 15 e 11 tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja o que completa é essa palavra do senhor que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa quando Jesus ensinando seus discípulos sobre oração ele disse o seguinte até agora vocês não pediram nada em meu nome peça e receberão para que a alegria de vocês seja completa João 16 24 o apóstolo João na sua primeira epístola no capítulo 1 versículo 4 ele escreve escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa Paulo escrevendo aos romanos ele diz pois o reino de Deus é justiça paz alegria no espírito santo romanos 14 17 ele ainda fala de forma doxológica que o Deus da esperança os encha em toda alegria e paz com sua confiança alegria é evidente o resultado natural da apropriação desse tesouro portanto se você possui o tesouro alegrem-se sempre no Senhor novamente direi alegre-se Filipenses 4 4 querido me faz lembrar de um hino do cantor cristão o hino 407 que fala ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração que prazer eu senti no dia em que me converti agora sinto o seu amor e segurança paz fervor sou feliz tão feliz pois em Jesus me satisfiz quero concluir essa mensagem queridos dizendo que os que apropiam do reino de Deus tem suas experiências em comum e suas diferenças também é claro nessas duas parábolas os personagens encontram o reino de Deus que é algo de grande valor e estão dispostos a abrir mão de tudo para obter esse tesouro veja aqui eles tem algo em comum agora no que tanja as diferenças vemos a maneira como o tesouro foram achados um encontrou por acaso e o outro estava à procura você olha por exemplo amados as diferenças quando as pessoas encontram esse reino podemos relacionar com como alguém encontra ou até é encontrado e toma posse desse reino e na parábola do tesouro escondido o trabalhador estava cumprindo as suas tarefas como diarista ou empreiteiro e encontrou o tesouro da pérola ele já estava procurando interessante queridos por exemplo o apóstolo Paulo ele estava quando ele encontrou esse reino quando ele encontrou a Cristo ele estava procurando o Cristo ele estava procurando o reino não ele estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos e ali ele encontrou o reino de Cristo naquele caminho da mesma maneira a mulher samaritana que teve um encontro com Cristo ela estava procurando não ela tinha ido buscar água ela buscou a água naquele poço porque ela precisava naquele momento era de água é tanto quando ela encontra Cristo encontra o reino ela deixa o seu cântaro e vai até a cidade compartilhar com os homens daquela cidade da mesma maneira o cego de nascença que você vê no capítulo 9 do evangelho de João estava mendigando quando Cristo Jesus curou quando Jesus Cristo salvou quando ele encontrou-se com Cristo quando ele recebeu esse reino o que dizer de Mateus era mais um dia de trabalho assentado na coletoria de impostos e quando Jesus disse passou por ele segue-me e inúmeros outros queridos irmãos tropeçaram no reino sem intenção domingo passado eu relatei um pouquinho sobre a minha conversão e falei para os irmãos eu não estava à procura do reino depois de dois dias praticamente entre noites na farra na bebida retornando para casa eu encontro esse reino no caminho da minha casa eu não estava à procura mas o reino ali chegou mas a parábola da pérola que cujo negociante vivia à procura de boas pérolas é semelhante àqueles que estão à busca deste reino como como eunuco etilpe quando encontrou a salvação quando encontrou filipe ele vinha de jerusalém pois ali havia se dirigido para adorar o senhor ele vinha lendo a porção do profeta Isaías no capítulo 53 ele estava à procura da mesma maneira Cornélio e sua família no capítulo 10 de atos dos apóstolos ele orava ele jejuava ele dava esmola ele era um homem piedoso temente a Deus mas o reino chegou até ele da mesma maneira os bereanos que quando Paulo os ensinava eles acompanhavam nas escrituras para descobrir se de fato era aquilo que ali estava registrado quero encerrar amados irmãos apresentando aqui três aplicações para nossas vidas primeiro lugar ninguém se aposta do reino de Deus sem enxergá-lo que o seu valor excede todos os tesouros do mundo ninguém se aposta do reino de Deus sem enxergá-lo que o seu valor excede todos os tesouros do mundo observe que em Mateus capítulo 19 versículo 16 a 22 você vê o encontro do jovem rico com Jesus que esse chega para Jesus e diz mestre o que farei de bom para alcançar a vida eterna Jesus respondeu por que me perguntas acerca do que é bom bom só existe um se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos esse jovem como um bom judeu religioso esse perguntou quais não matarás não adulterarás não curtarás não dirás falsos testemunhos honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo e ele disse olha tudo isso tenho observado mas o que me falta ainda disse-lhe Jesus se queres ser perfeito vai vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e segue-me tendo porém o jovem ouvido estas palavras retirou-se triste por ser dono de muita propriedade queridos irmãos aqui não está ensinando a salvação por obras Jesus não está ensinando isso que não é através de voto de pobreza como os papistas ensinam pelo contrário Jesus já havia dito que onde está o teu tesouro ali está o teu coração e exatamente o coração desse jovem que dizia observar os mandamentos desde a sua mocidade mostrou que os seus bens e suas propriedades eram os verdadeiros ídolos as riquezas e que os tesouros desse mundo é que cativava o seu coração e ele ao ouvir de Jesus ele seguiu triste por ser dono de muita propriedade portanto queridos apossar-se do reino de Deus sem enxergar que o seu valor excede todos os tesouros do mundo você jamais entrará nesse reino ninguém entra segundo a aplicação ninguém entra no reino de Deus que não encontre nele mais alegria do que qualquer prazer temporal queridos interessante que as pessoas imaginam que a alegria aí fora é satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos era assim que nós andávamos como Paulo diz em Efésios capítulo 2 mas isso é ilusão eu lembro que longe ainda de conhecer o evangelho da graça de Cristo eu levantava um litro de cachaça aqui uma carteira de cigarro aqui e dizia assim essa aqui é minha alegria só vou deixar isso aqui quando eu morrer era isso que promovia alegria e satisfação até que um dia me deparei com o tesouro do reino de Deus e descobri a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer está no Senhor veja que Pedro diz na sua primeira epístola no capítulo 1 versículo 8 embora nunca o tenha visto vocês o amam ainda que não vejam agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa e a terceira e última aplicação amados é impossível que aquele que encontrou o reino de Deus que não tenha do que compartilhar todos sabem narrar como foi a sua experiência de conversão e o seu encontro com esse reino muitas pessoas costumam dizer mas pastor eu não sei evangelizar pode até ser que você não saiba evangelizar mas você pode compartilhar a sua experiência como você encontrou esse reino como você encontrou a Cristo ou como você foi encontrado por Cristo você pode narrar pode compartilhar foi exatamente o que Jesus disse para aquele homem que era endemoniado na cidade de Gadara no evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 1 e 20 quando esse foi liberto por Cristo e ele queria entrar no barco e juntamente com o Senhor ele disse não vai para os teus e anuncia e diga tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti será que um verdadeiro convertido uma pessoa que encontrou o reino não é capaz de compartilhar a mulher samaritana do evangelho de João no capítulo 4 ela quando ouve Jesus ela deixa seu cântaro e ela vai até os homens da cidade e diz venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida será que não é ele o Cristo então as pessoas saíram do povoado para vê-lo e muitos dos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou ele me disse tudo que eu já fiz e olha o resultado do que aqueles homens disseram então disseram a mulher agora cremos não apenas por causa do que você contou mas porque nós mesmos ouvimos e agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo queridos você encontrou esse reino esse reino lhe trouxe alegria compartilha compartilha com seus amigos porque eles não enxergam eles não estão vendo compartilha sua experiência como você encontrou esse reino mostre pra ele no seu dia a dia a alegria que esse reino proporciona o seu coração pobre e necessitado que Deus abençoe no nome de Jesus por feito ano eles i i o i i i i